Música Sim, nós hoje estaremos fazendo uma sessão solene em homenagem a todos os grupos da Igreja Universal, pastores, obreiros, ao pessoal do grupo da saúde, a todos os nossos evangelistas, enfim, a todos os grupos que nós temos aqui na Igreja Universal, grupos esses que fazem um trabalho com as famílias vulneráveis, famílias que necessitam de um atendimento espiritual, então nós fazemos um trabalho em diversos campos do nosso município e muitas vezes as pessoas não conhecem o trabalho que é realizado, então são pessoas anônimas que fazem esse trabalho, pessoas anônimas e voluntárias que fazem esse trabalho, não olha dia, não olha horário, não olha o feriado, ou seja, estão sempre dispostas a servir. Esses são os grupos da Igreja Universal e hoje nós estaremos aqui homenageando. Legenda Adriana Zanotto Tchau! Tchau! Vamos lá.